R$950. R$950? Eu não faço muito dinheiro, eu estou em social security. Quanto dinheiro você faz? Como você faz o seio aqui? Eu tenho um tanque de guarda. Isso é bom, e você encontrou ela no Facebook? Sim. Eu tenho que tirar isso. Sim, eu acho. O hambúrguer custou R$9.37. Fala, campada, gente fina! Para quem não me conhece, eu sou o Thiago Skoll. Se inscreva no meu canal, me segue lá no Instagram. Thiago Skoll USA. Se você chegou aqui nos Estados Unidos e está afim de comprar um carro, que não falta é carro aqui, tem um tanque de carro aqui. Choveu para caramba aqui ontem. Nossa Senhora! O Thiago Skoll ontem furou o pneu do carro dele. Fui trocar o pneu na chuva. Aí te levei ali naquela loja ali na Firestone ali para colocar um pneu novo. Onde que é que eles colocaram o pneu novo? Colocaram o pneu novo ali, ó. Esse pneu ali é novo. Entendeu? Essa senhora aí fiz o vídeo aqui, ó. Se você quer comprar um carro, falar nisso, tem que dar um pulo lá na CP Auto 6. E se você está afim de aprender inglês, direto da sua casa. Um vídeo todo inglês hoje aí para vocês verem a situação do americano aqui nos Estados Unidos. Você dá um pulo lá na Rock Academy. Conversa com o pessoal da Rock Academy que você já aprende inglês. E se você chegou aqui nos Estados Unidos e bateu um carro. Não tem carro batido nenhum aqui. Não, mas logo logo eles vão bater. Olha lá. Até o motorista do caminhão lá, ó. Ó, ó, ó. Cuidado. É só dar um pulo lá na Dan's Aurobora. Oficina de Lanternagem do meu amigo Daniel. Ô, 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 ô. O que você está? Vou fazer uma entrevista com um americano que mora naquela arvia ali. Passando dificuldade aqui nos Estados Unidos. E... Vamos destrinchar a vida dele. O nome dele é Steve. Beleza? Olha só a cambada de gente fina. Cheguei aqui. Olha só. Eu vim aqui mais cedo arrumar o pneu do Honda Accord naquela oficina. E vim aqui e vi esse americano aqui. Morando aqui nessa motorhome aqui, né? Aí eu fui e perguntei para ele. Falei, você está vivendo aqui? Há quanto tempo e tal? E perguntei para ele se podia fazer um vídeo com ele. E a gente vai entrar aqui. Vai entrar aqui como que está. Aqui está os estados que ele já passou. Está vendo? E agora ele está aqui, ó. No verdinho aqui, ó. Aí a porta aqui. Vou fechar para vocês aqui, ó. Um motorhome bacana. Atrás aqui. Com a placa de Massachusetts Camper. E ele está morando aqui. Nesse estacionamento aqui na cidade de Fitchburg. E muita gente me pergunta sobre esse assunto. E eu perguntei para ele se ele queria conversar com o nosso. Sobre esse assunto. Está meio bagunçado aqui. Ei, Steve. Como você está? Bom. Então, diga oi para as pessoas no Brasil. Steve, eu tenho um canal no Brasil. Onde eu vou interviar com as pessoas americanas. De muitas maneiras que vivem. Então... Bom dia, Brasil. Então, onde você foi nascido? Aqui em Massachusetts. Em Massachusetts. Então, quanto tempo você vive em um carro? 6 meses. 6 meses? 6 meses. 6 meses. 6 meses. 6 meses. Bom, o que aconteceu? Depois de sua retiração, você não conseguiu... Renta aumentou. Renta aumentou. Sim. Sim. Quanto tempo eu não podia pagar. Então, quanto tempo era a renda? Bem, eu estava pagando R$ 700,00. E eu fui para R$ 950,00. R$ 950,00. R$ 950,00? Eu não faço muito dinheiro. Eu estou em Social Security. Quanto tempo você faz um mês? R$ 1,100,00. R$ 1,100,00? Como você está sobreviveu? R$ 1,100,00 e pagar R$ 700,00 em renda. Você só tinha R$ 400,00. Sim. Eu tinha que pagar o calor e a energia. Eu não tinha TV cable. Não tinha TV cable. Não tinha TV cable. Não tinha TV cable. Então, o que eu tenho agora é a TV. Ah, você não tem TV aqui? Eu tenho TV. Na cama. Pode ir na cama? Sim. Eu ainda não tenho a cama. Não tinha a cama. Então, a TV está aqui. Mas não tem cable. Não tem cable. O que você assiste aqui? Tem um jogador de DVD no show. Ah, ok. Você tem o DVD aqui. Algumas vezes você assiste um filme. Sim, mas você precisa de energia. Ah, sim? Você não tem... Eu não tenho. Tudo isso é bateria. Isso é o que são. Então, como você conseguiu o carro? Quanto você pagou para o carro? R$ 12,000. R$ 12,000? Então, você teve esse dinheiro perdido? Isso foi derrubado. Eu comprei isso para minha esposa. Mas ela terminou passando. Então, quando ela passou? R$ 2000. R$ 2000? Então, 23 anos atrás? R$ 2000? R$ 2020, eu desculpe. R$ 2003 anos atrás? Sim. O que aconteceu? Porque do coronavírus? Não, não. Ela teve... Leukemia. Oh, sim? Cancer. Você tem filhos ou não? Não. Não? Não filhos? Então... Como você pega o carro aqui? Eu tenho um tanque de guarda. E quando isso se enche, eu tenho que encontrar um campo de campo para gastar a noite, para que eu possa gastar. Quanto você pagou? Ou é gratuito? Uma noite é tipo R$ 40. R$ 40? R$ 40? Quanto tempo você leva para se encher o tanque de guarda? Por um tempo... Ah... Não está fechado ainda. E eu... Eu usei-o por... Um mês por meio agora. Ok. Para uma pessoa? Isso é ok? Sim. Sim. Isso significa que cada 45 dias, cada um mês... Sim. Você vai gastar R$ 40? Sim. E sobre as ferramentas... Você tem que manter o carro de carro? Para manter as ferramentas... Não. Você não tem que... Não? Mas você tem que ter cuidado de quanto tempo você usa as ferramentas. Eu não uso essas. Eu uso esse. Ok. Esse é o meu luz da noite. E isso é uma noite brilhante. Quando é escuro, isso é brilhante. Então eu vi que você teve o mesmo problema que meu pai... Em 1999... Ele teve um estrope. Você teve um estrope? Eu tive um estrope. Um aneurysm. Um aneurysm. Sim. É o mesmo problema. Meu pai teve um aneurysm. E o médico disse... Ele foi para a cirurgia. Ele foi para a cirurgia... E o aneurysm... O que foi? Um burro? Sim. A cirurgia. Isso aconteceu para você? Um burro. Ele foi para a cirurgia. Sim. 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 Então foi 34 anos atrás? Sim. Então você era jovem quando isso aconteceu. Sim. 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 Uau. Então... Quanto tempo você está sentindo aqui? 6 meses? Ou não? Não, não foi muito 6 meses. Os policiais não falam nada? Não. Eles pararam a comprar um cheque. Para me dizer que eu estou bem. Eles gostam de você. Eles sabem a situação. Sim. Eles sabem que estou na minha sorte agora. Estou perguntando para ele sobre o Social Security aqui nos Estados Unidos. Porque o Social Security é tipo a previdência do Brasil aí. Mas aqui a gente tem várias formas de aposentadoria. Tem um plano 401k que é um plano privado. O Social Security que é o plano do governo. Que é quase igual aí no Brasil que é tipo a previdência. Mas o Social Security aqui que é o CPF está quebrado. Aí ele faz 1.100 dólares por mês. Ah, eu tenho sido honesto. Desde... Desde que você começou a trabalhar? Desde 1989. Desde 1989? Sim. Ah, porque você teve uma estroca? Sim. Ah, porque você é inválido? Porque eu vim para casa em uma camiseta. Porque eu tenho um braço ruim também. Ah, ok. E eu não consegui trabalhar. Então eu aprovou para o Social Security em 1989. Ah, ele recebe o Social Security porque por invalidez ele recebe a aposentadoria dele. Quando você se casou? Ah... Oh, cara. Um... 18 anos atrás. 18 anos atrás? Sim. Então você se casou com o problema? Sim. Ok. Então, como você está lidando durante o ano de冬ado aqui? Oh, eu não estou aqui para o ano de冬ado. Não? Eu não planejo estar aqui para o ano de冬ado. Não? Não. Qual é o seu plano? Vou ver minha filha em Idaho. Idaho? Você tem uma filha ali? Sim. Como você conheceu ela? No Facebook. Ah... Ah... Estilo, nos diga sobre conhecer a filha no Facebook. Ela é bonita? Oh, ela é bonita! Sim. Ela tem uma filha pequena. Sim. Ela já me chamou de pai. Ela é jovem, não é? Sim. Ela é quase 35. 35? Sim. Ela é bonita. Ela é bonita. E você encontrou ela no Facebook? Sim. 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 Ela é realmente me seguindo. Oh, sim? Ela sabe que você está vivendo aqui? Sim. Sim. Ela não importa? Ela é bonita? Claro, ela é bonita. Ela é bonita. Ela é bonita de casa? Ela é bonita. Ela é bonita? Sim. A quantos mils de casa? Ou... Oh, Deus. É tipo... 3 dias? Sim. 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 Então, geralmente você cozinha aqui ou não? Aqui ou fora. Você cozinha fora? Sim, esse é um cara que fica aqui em seu carro. E ele tem uma grilha que ele monta. Sim, sim? Quanto milhares, Steve, no seu... Isso? Sim. R$57,000. É bem novo, certo? R$57,000? Bem, não é bem novo. Sim, mas eu quero dizer R$57,000 não é muito milhares. Não, não é muito milhares por ano. Isso é um ano de 1969. Isso é um ano de 1969? Sim. Está em boa forma para o ano de 1969. Quem criou ela, tomou bem cuidado. Quanto tempo você recebeu? 6 meses atrás, quando eles tiraram você fora do... Quando eles criaram a renda? Oh, você recebeu para sua esposa? Sim, eu recebeu quando minha esposa estava morrendo. E quando ela passou, eu deixei. Eu vi na porta, alguns estados... Sim, são os estados que outras pessoas foram para. Oh, ok. Não eu. Não você. Eu só fui para a Bahia. Bahia? Sim. Isso é bem legal aqui. Onde está o refrigerador? Tem alguma coisa ali? Não, certo? Não tem o poder. Não tem o poder, sim. Não tem o poder. Não tem o poder, sim. Não tem o poder. Ah, realmente? Eu tenho que tirar isso. Sim. 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 Então... Tem um banho lá embaixo. Olha essa porta. Sim. Ah, isso é a shower. O que é? Ah, está aqui? Está aqui. Ok. Isso é a hora de manter a porta fechada. Porque às vezes... Oh! Porque o lancho foi fechado. Eu sei. Deixa eu colocar ele lá. Sim. Eu só coloco ele na porta. Não tem que abrir. Ele coloca esse pano aqui para manter a porta... Fechada. Está vendo? Porque senão a porta não fica fechada, não. Sim. Eu acho que eu vou deixar esse pano para você. Posso? Isso é... Ficou. Sim. Eu vou ir para fora. É um perco. Sim. É muito ruim. Sim. 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 O negócio aqui está fedendo, pessoal. Vou colocar aqui... No canto aqui. Para ele. O negócio está rosto. Está fedendo o lugar todo lá depois que eu abrir. É um hambúrguer aí. Custou... Quatro hambúrguer. Custou nove e trinta e sete. É complicado, né? Mil novecentos e sessenta e nove. Então... E sobre os seus pais, irmãos e irmãs? Você tem algum? Os meus pais já passaram. Sim. Eu tenho um irmão em Philipson. E uma irmã em Apple. E nós falamos agora. Eles sabem que eu estou fazendo o meu próprio negócio. Eu não estaria fazendo isso se eu não gostaria de fazer isso. Mas eu não estou indo para uma casa em casa ou algo assim. Porque eu ainda posso cuidar de mim muito bem. Você está em boa forma. Eu tenho minhas medias. Sim. Eu tomo minhas medias todos os dias. Então, quantas medias você toma? Ah... Bem, na manhã eu tomo. Esse eu já tomo. Um? Cinco na manhã. Cinco? Um... 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 Você passou por tantas situações e você ainda está indo? Eu tenho, eu tenho. Então, você se sente, às vezes, alone aqui? Eu tenho um amigo aqui no carro, ele está em trás, ainda dormindo esta manhã. Ah, está alguém dormindo no carro aqui? Sim, todos passaram longe hoje. Porque tudo foi deslumado ontem. Olha, tem um cara dormindo ali. Oh, ontem, por causa da chuva? Oh, sim, tudo foi deslumado. A água estava em cima do meu lado. Oh, é verdade? Sim. Sim, ontem na noite, durante a chuva, eu tive uma ferramenta no meu carro. E então, eu tive que refletir durante a chuva. Oh, meu Deus. E então, esta manhã, eu trouxe o meu carro para fixar lá. Steve, eu vou te dar um mug, do meu canal de YouTube. Eu vou pegar o mug. Ok. Eu já dei um dinheirinho para ele. quando eu vim aqui arrumar o pneu, que eu conversei com ele mais cedo. Porque, às vezes, vocês vão perguntar. E aí, eu vou dar uma xícara para ele aqui. Eu sei que, talvez, não quer dizer nada para ele, né? Mas, é um presente, além do dinheiro que eu dei para ele. Para quem me perguntar, eu dei para ele 80 dólares para fazer esse vídeo. É triste, né? É triste, né? Aí, ele coloca o suporte ali, ó. Tá vendo? Né? Tem um rapaz dormindo ali, ó. Steve. Este é o meu mug de cough para o meu canal de YouTube. Ok? Oh, muito obrigado. Eu me sinto triste para a sua situação. E, eu espero que isso fique bem para você. Eu tenho um monte de pessoas que estão procurando. Ok. Então, outra pergunta. Você tem que pagar as insurções para isso? Sim. Sim? Quanto custa as insurções em um ano? Em um ano, cerca de 500. 500? Sim. E aí, você só precisa de sua licença de ônibus? Sim. As insurções? Sim. Não é ruim. Não. Oi, meu amigo. Obrigado. Obrigado. Diga uma mensagem para as pessoas no Brasil. Fique tranquilo. Fique tranquilo. Deus te abençoe, Steve. Deus te abençoe. Deus te abençoe. Então, campada gente fina. Eu e o Steve. Nós vamos ficando por aqui. Ele ficou por lá. Eu vou ficar por aqui. Vimos o vídeo aí. Situação complicada, né? Esse plano de aposentadoria aqui por invalidez. Até mesmo se você... A gente vê muitos... Ali tem um supermercado ali na frente ali. A gente vê muitos velhinhos trabalhando no supermercado aqui. Porque não aproveita a vida enquanto tem saúde para trabalhar bastante. O caso dele foi por invalidez, né? Mas tem outros casos aqui que... É igual um pouco no Brasil, viu, pessoal? Por isso você tem que trabalhar. Tem o plano privado. Tem o plano do governo. Se possível, tem até uma pensão pelo governo. Igual eu sou pensionista do governo. Beleza? Pessoal, o Tiago Scol vai ficando por aqui. Isso daqui foi um vídeo para as pessoas mais jovens. Abrir o olho. Abrir o olho. Aproveita que você está com saúde. E... Não... A velhice um dia vai chegar. E... Um dia ela chega. Valeu? Deus abençoe vocês! Deus proteja vocês! E... Se inscreva no canal! Porque esse vídeo ficou bacana! Esse vídeo ficou legal! Tchau! Tchau!